Olá, sejam muito bem-vindos à pós-graduação em treinamento físico e nutrição esportiva. Meu nome é Salim Echid de Lisboa e eu sou a coordenadora dessa pós-graduação. Gostaria de me apresentar para vocês antes de fazermos um geral de como funcionará a pós-graduação. Eu sou formada em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nessa minha instituição, realizei mestrado em Ciências do Movimento Humano, doutorado em Ciências do Movimento Humano e sou especialista em Fisiologia do Exercício. Além da atuação dentro da FisiWork como coordenadora das pós-graduações, eu também atuo como professora na instituição da Faculdade de Sojipa e também sou sócia proprietária do Instituto do Movimento e MOV. Então, pessoal, escolher uma pós-graduação e estar dentro dela no dia a dia vem para somar na carreira de vocês, a fim de possibilitar a aplicação de conhecimentos teóricos e práticos e também a flexibilização de ideias. E a pós-graduação em formato EAD está no nosso dia a dia a fim de trazer essa flexibilidade também, além de ter a possibilidade de ter um conhecimento com profissionais de altíssimo nível e também a formulação e o início de um grande network com outros profissionais. Então, pensando no contexto de inovação, nós buscamos oferecer dentro dessa pós-graduação um cronograma de aulas com docentes que vai atender as necessidades dos profissionais dessa especialização, dessa pós-graduação e também trabalhar metodologias de forma ativa de aprendizagem. Além disso, nós temos professores qualificados na área, escolhidos conforme o embasamento da temática de cada módulo e de cada aula. E nós sabemos que uma formação adequada é o diferencial de um destaque profissional. Então, como o exercício físico e a nutrição esportiva são fatores de suma importância na manutenção da qualidade de vida e da saúde, e isso vem se falando cada vez mais, Essa pós-graduação vem a fim de trazer para vocês um conhecimento quanto à prevenção e tratamento e também organização de treinamentos quanto a doenças relacionadas ao sedentarismo até o alto rendimento esportivo. Assim, então, essa pós-graduação está dividida em cinco módulos. No módulo 1, será realizado todo o embasamento e o conteúdo quanto à fisiologia do exercício, exercício, biomecânica aplicada ao exercício e também à biomecânica avançada, periodização e controle de carga, mobilidade articular, flexibilidade e estabilidade, psicologia esportiva e nutrição esportiva. Para que no módulo 2, seja possível, então, o embasamento dos conteúdos quanto à fisiologia muscular, articular e cardiorrespiratória, teremos também temática de avaliação física e testes funcionais, biomecânica do movimento humano para membros superiores, membros inferiores, coluna e quadril, treinamento funcional e com querobel, avaliação nutricional avançada. Já no módulo 3, nós abordaremos as temáticas de treinamento físico e desportivo da criança ao alto rendimento, liberação miofacial e bandagem funcional, treinamento de força e powerlifting, LPO, o levantamento de peso olímpico, prescrição e elaboração de dietas. Já no módulo 4, nós falaremos sobre alterações fisiológicas e complexidade das lesões, treinamento de alta intensidade, HIIT e cross-training, falaremos sobre esportes ao ar livre, como a corrida, ciclismo e triatlon, suplementação e recursos ergogênicos, análise de exames bioquímicos e também treinamento aeróbico, hipertrofia e bodybuilding. Para que no módulo 4, então, nós entremos nos conceitos básicos de epidemiologia e bioestatística, pesquisa de artigos em saúde, prática clínica baseada em evidências e também em formato opcional a elaboração do artigo final. Então, sintam-se muito bem-vindos e bem-vindas à nossa pós-graduação. Nós estaremos disponíveis para auxiliar na decolada da tua profissão para que a tua carreira seja de extremo sucesso. Contem conosco e bons estudos!